Fala rapaziada do canal da Embraecolle, mais um vídeo pra vocês hoje e a gente vai trazer hoje aqui o upgrade do caminhão Mercedes 912 com motor 364. Vamos fazer aqui o upgrade de turbina e intercooler, tá? E você que já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva que isso fortalece demais o canal. Bora pro vídeo! Bom rapaziada, a gente vai fazer um teste então com o caminhão agora, a gente colocou um relógio de pressão aqui, tá? Tamo se encaminhando pra aquela subida que a gente sempre faz aí pra ver como que ele vai puxar, onde força mesmo, né? O Matheus já tá acelerando, o Matheus falou que tá bom o caminhão, né Matheus? Bom, o caminhão dele já tá legal, não tá ruim, mas dá pra melhorar um pouco mais. O motor é novo, né? É, o cara fez o motor inteiro, né? Tudo novo, bomba, bico. É, ó a rampona lá, vamos ver como é que ele sobe, depois a gente faz o teste com o upgrade aqui. Ele sobe em terceira, né? Terceira? Ó, em terceira ele botou um quilo de pressão, 1,100, 1,200. Abaixou um pouquinho pra um quilo, botou 1,200, pressão. Então tá bem legal, né? Tá bom, cara. Então, o que é o upgrade, agora o propósito que a gente vai trazer com o upgrade é, talvez melhorar um pouquinho mais ali. Torque, né? Aham. Não sei, pinhas agora. Demora pra responder. Responder. Então a gente, a proposta do upgrade é manter na alta, né? Ou melhorar até um pouquinho, mas na baixa melhorar ainda mais, né? Torque, né? Torque na retomada, numa lombada. Que nem aqui numa lombada, faz o teste aqui, Matheus, essa lombada. Quanto que ele... Puxando aí pra ver como que ele reage. Passar a lombada em segunda. Segunda. Ó, pisei. Você vê que ele, ó, custa um pouco pra vir, né? Não, tem terceira, ele capanhou, não vai, não vai. Bora, que ele foi desenvolvido. Então a upgrade vai tirar esse lag, né? Debaixa ali. Vai, vai tirar esse lag de baixo. Beleza, vamos pra instalação então agora e voltamos com o vídeo depois. A gente vai mostrar pra vocês só alguns detalhes aqui que nós estávamos avaliando, né, Matheus? Esse ele tá com a nomenclatura do 912, né? Mas eu acho que não é 912. Se não me falha a memória, o 912 já vem com o intercooler, né? Se não me engano, sim. A gente vai buscar isso pra confirmar, mas se não me engano, o 912 já tinha o intercooler. Talvez a gente esteja errado. Aqui ele tem uma turbina 42x84, se não me engano, uma turbina grande. Na hora que você abrir ali a gente vai confirmar. E eu proposto trazer um upgrade pra trazer mais torque, né, Matheus? É, afinal tá com essa turbina a gente tem, mas dá pra tirar um torque legal aí com a K14, K16. E também trazer o intercooler pra mais economia, né? A gente vai estar trazendo os detalhes. Ele é um espaço ruim de mexer, né? Bem apertado. Bem apertado. Ó, fica lá pra dentro a turbina. Então a gente vai tentar gravar da melhor forma aqui que der pra trazer os detalhes. Da turbina, do upgrade. E vamos pro vídeo, então vamos pra montagem. Bora, pessoal. Então vamos mostrar pra vocês como é que ficou a instalação. A gente não conseguiu acompanhar por causa do tempo aqui que tinha pra entregar. Foi uma tempo que eu tinha fazendo um dia, então não consegui acompanhar a instalação. E é bem complicado pra fazer porque é por dentro. E também por fora. Mas aqui se tira essa grade aqui da frente ali, entendeu? E vai tirar lá em cima aquela capa também. Tem lá do lado do motorista. E pra instalar. Aqui na frente pra fixar o radiador não tem segredo, né, Matheus? Não, não tem segredo. Aqui só vai vir já, certo? Vem com o radiador aqui assim, os parafusos vão estar aqui. Aí você dá uma batidinha com o martelo, as costas do parafuso vão marcar onde você tem que furar. Isso são quase os dois furos aqui. Tá, então no caso esse não vai furado pra você medir aqui não? Não, você tem que furar. Aqui e aqui. E aqui a parte de baixo eles param na travessa ainda, bem certinho. Fica encostado ali. Encostado na travessa. Aí no caso aqui a parte do tubo que vai pra admissão, o coletor de admissão troca também. O coletor de admissão tem que trocar. Então aqui no caso saiu a turbina e o coletor de admissão. Saiu a turbina, o coletor de admissão e saiu o cano de lubrificação. Que você trocou pra causa da turbina. E o cano de retorno também que a K16 é franja pequena, né? Por causa da turbina. E essa turbina, por isso que a gente viu que tava bom o motor, a turbina é nova, né? A turbina é nova, o cliente quis trocar porque queria melhorar o desempenho. A turbina dele é novinha. Então não tem desculpa. Ah, a turbina tava velha já, por isso que melhorou. Não, a turbina tava boa, né? A turbina tá aqui, novinha, ó. Bem encerrujada não tá ainda. É, show. E aqui o outro cano que vai pra turbina, ele passa por baixo, né? E a turbina vai ficar virada pra baixo lá. Não sei se dá pra ver ela lá, ó. Ela fica com a boca virada pra baixo. Eu vou entrar lá agora por lá pra mostrar. Aqui a admissão, então a gente troca porque a boca da admissão sai direto pro tubo já aqui, né? Isso. Aqui eu tive que dar uma amassadinha no tubo, no outro caminhão que eu instalei eu não precisei, porque senão ficou forçando e pegava a hélice no coisa ali. Daí eu dei uma amassadinha no tubo só pra não ficar forçando. Tá, vamos subir aqui, então. Tá, então aqui a gente vai mostrar por cima. Aqui tá o pulmão do ar, né? Aqui a turbina é uma K16, a mesma que vem no Plus. Isso. Um pezinho T2. T2. O que que você fez de adaptador que você falou? Aqui, ó Israel. O freio motor saiu fora, né? Aham. E daí não tem freio motor pra essa turbina aqui. Então eu fiz um adaptador aqui, tá vendo? Aham. Deixou direto. E o cliente vai usar o canto de escape original, normal, só vai usar essa frangezinha aí, entendeu? Entendi. E o freio motor se ele quiser deixar igual do Plus aí? É, porque o Plus já é lá embaixo, né? Daí ele instala lá pra baixo o freio motor, né? Ele vai instalar lá embaixo, então? Isso, aham. Então é só tirar daqui com esse adaptador e instalar lá embaixo. Isso. Aí leva pra alguém que faz parte do escapamento e faz essa instalação. E faz a instalação, aham. A turbina aqui não vai dar pra ver direito, mas ó, ela fica com a boca virada pra baixo, vai trocar a parte da lubrificação. Tá aqui a lubrificação nova, né? E o retorno que fica lá embaixo que não dá pra ver. É, não tem muito segredo, só que ele é ruim de espaço, né Matheus? É bem trabalhoso. É pelos dois lados, você foi pra lá e foi por fora e por dentro aqui pra... É um servicinho de quase dois dias de serviço. Já se acelerou ainda pra... É, bem rodeado. Pra conseguir dar tempo, né, de montar. Agora a gente vai dar uma volta, então pessoal, e vocês vão ficar com o vídeo aí que mostra o desempenho dela. Vocês vão ver uma diferença muito boa, principalmente no torque e na pegada. Beleza? Bom pessoal, a gente vai fazer o teste agora do upgrade, então. Turbina K16. É a mesma modelo de turbina que vem no Plus, tá? E só tá um pouco escuro aqui, vou ver se consigo achar uma posição aí. É a mesma turbina que vem no modelo Plus. Ela só tem alguns diferenciais aí do rotor de alumínio fresado e entrada com refluxo. Tá? Mas a gente já vai mostrar o desempenho. Ó, vocês podem ver que ela já tá dando uma performance bem melhor. Tá dando aí um quilo e meio. E a retomada ficou muito mais forte. A torque dela, né Matheus? Tá dando um pouquinho menos aí aqui, porque eu dividi, tô com um relógio com a estaleira. O cliente aqui tá dando umas 10, umas 15 gramas lá. Ah, tá com dois relógios ali, né? A gente vai naquela subida agora ali pra fazer o teste. Mas assim, a que nem eu que tô aqui de passageiro, já sinto que ela dá até aquele tranco quando você puxa. Ficou igual ao automóvel, né Israel? Ficou, ficou. Tô dobrando a esquina em segundo aqui. Ó, você pisa. E ela vai na hora já. Presta atenção na velocidade que abre, que enche o relógio aqui, né? Que o relógio já vai subindo, ó. Ele é muito rápido. Isso quer dizer que a turbina entrega a performance rápida. Antes nem dava pra arrancar em segundo agora. Agora eu vou arrancar em segundo aqui, tá vendo? Segundo aqui. Lá o subidão, né? Vou virar pra cá por causa da luz aqui, ó. Deixa aquele carro tomar distância lá. Dá pra arrancar em segundo lá, tá vendo? Ela dá aquele tranco, né, Matheus? Agora, quando você puxa. Vou tirar o espaço. Vamos embora. Segunda foi. Ó o reloginho, ó. Lá vai que... Terceira. Tá vindo terceira nesse top aqui, sobrando motor, ó. Vou tirar o pé e vou pisar de novo, ó. E o carro drogando, ó. Fisei de novo, recuperou, tá vendo? Aham. Ó, rodou. Não deixa cair o giro, né, Matheus? Não, não deixa. Vou atirar o pé e botar de novo e ele... Lembrando, Matheus, que você não mexeu na bomba, né? Não, tá do jeito que tava antes. Mesma coisa, não mexi. Porque o cliente quer economia, né? Não quer desempenho, né? Apesar do torque, ficou outra coisa, né? Sim. Parece uma caminhoneta. Puxa nessa lombada, a gente tinha mostrado na lombada ali, puxa em segundo ali. Na época aqui ela não desempenhou muito em segundo. É, nessa lombada aqui de segundo, ó. Vamos ver como é que ela puxa. Tá bem escuro aqui o relógio, vamos ver se aqui ele fica melhor. Ó, não cai em segundo no pedaço. E é uma subida, ó. Vai. É rapidinho o relógio também, ó. Vou ver se eu coloco o outro reloginho da outra do lado aqui do vídeo. É instantâneo, né, Matheus? É, tomada. Lembrando, né, o motor tava muito bom já. Foi feito esse motor agora, recente, né? Esse motor foi reformado inteirinho e foi feita a bomba. Até por isso que eu não mexi na bomba, né? Então ele tava com a turbina aquela, que tava bom já, né, assim. Mas em questão de torque, a gente sentia que ela dependia um pouquinho, né, melhorar, né? Retomada é bem maior. Retomada e tudo, então. Pra quem tem dúvida, assim, sobre o upgrade, o upgrade não é pra forçar o motor, é pra ter essa performance, ó. Você ter um... Quarto aí, né? Você ter um torque, uma entrega quando precisa, ó, e ele vai embora. Cara, hoje tá meio chovendo, não tá muito bom pra nós... Se você abrir um pouco o vídeo, Israel, vai entrar mais claridade, eu acho. Deixa eu ver a greve... Aí, aí já... Melhorou ou não? Melhorou. Mas ali eu consegui pegar o reloginho, já deu pra galera ver a diferença. É não esticado lá na beira do rio ou não? Não, não precisa. Eu vou pôr o outro relógio aqui do lado, quando você acelerou com aquilo lá, na mesma subida. Já vai dar pra ver a diferença. É isso aí, galera. Isso que na outra, no outro vídeo, né, Israel, se eu tirasse o pé lá naquela subida, ele não ia recuperar. Não. Aqui você viu que eu tirei o pé, porque tinha um carro amistrovando, eu pisei de novo, ele reagiu e foi embora. Já já foi, na outra você ia ter que reduzir, né? Não, eu subi em terceira, mas se tirasse o pé, não... Não, mas eu digo, é, na outra você ia ter que reduzir, se você parar, se tivesse que quase parar, né... Ah, sim, daí ia ter que reduzir. Ia ter que reduzir. Bom, caminhonetinha, quando dá, ficou topo. É, ficou bem mais prazeroso, né, Matheus? Vamos dirigir. Ficou mais forte. Beleza, pessoal, então esse aí é o vídeo. Espero que vocês gostem. Deixem o like, se inscrevam aí no canal. Tá meio escuro hoje, por causa do tempo aí, né? E bora pra cima aí, pra um próximo upgrade. Tchau, gente.